E falando nisso, 77 deputados enviaram ao presidente Joe Biden uma carta criticando justamente o tratamento que ele vem dando na sua administração aos imigrantes. Um grupo de 77 legisladores democratas enviou uma carta ao presidente Joe Biden na quarta-feira criticando as políticas do seu governo que restringem o acesso a asilo para imigrantes que cruzam a fronteira sul. A carta foi assinada pelos senadores Bob Menendez e Cory Booker, o Menendez é de Nova Jersey e o Cory Booker de Nova Iorque, a representante Alexandra Ocasio-Cortez e 74 outros democratas que disse que as novas políticas anunciadas em 5 de fevereiro abrem mais opções legais para imigrantes do Haiti, Nicarágua, Venezuela e Cuba, ao mesmo tempo em que eliminam os caminhos para essas nacionalidades reivindicarem asilo na fronteira e que isso é decepcionante. Embora 30 mil migrantes desses quatro países sejam elegíveis para solicitar proteção humanitária de liberdade condicional de seus países de origem, o México também concordou em receber de volta 30 mil imigrantes por mês desses mesmos países à medida que o governo Biden expande as proteções do Covid da era Trump, conhecidas como Título 42. Numa coletiva de imprensa na última quinta-feira, o senador Menendez disse, abre aspas, Reconhecemos que os Estados Unidos estão enfrentando um difícil desafio de imigração na fronteira sul, mas como funcionários eleitos nós temos o dever de propor soluções legais que protejam os requerentes de asilo e ao mesmo tempo garantam a remoção segura de imigrantes que não têm direito legal de permanecer nos Estados Unidos. Só para você entender, essa situação é uma situação recente, que a gente inclusive divulgou aqui no SBR News e no último dia 24 de janeiro as autoridades do CBP encontraram 115 imigrantes desses países por dia em uma média de sete dias em comparação com a média de 3.367 por dia em 11 de dezembro, isso de acordo com a política anterior, quando a política ainda não tinha entrado em vigor eram 3.367 pessoas por dia, agora são 115 imigrantes por país, além disso, também foi divulgado o aplicativo do CBP para as pessoas que querem marcar um meeting, um encontro com a polícia para poder fazer a solicitação de asilo. Aí você está vendo exatamente as imagens da carta que foram assinadas pelos representantes, pelos senadores e também por esses representantes democratas aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, é o próprio Partido Democrata que está no poder na Casa Branca, no Senado, reclamando daquilo que é o único ponto que até agora não foi resolvido pelo governo Biden. Lamentável. Vamos torcer para que isso surta um tipo de efeito, né? Olá.